É a tal da indignação seletiva. A carta tem lado? A carta teve viés ou não? Por que esses democratas agora também não se manifestam? Não existe o trânsito julgado na justiça, que é importante? O devido processo legal? O Estado democrático de direito que garante a ampla defesa? E agora, José? E agora, professor? Excelente observação, né? Você, cada dia que passa, está se tornando mais um filósofo, melhor da comunicação. Excelente observação. Generosidade sua. Não, é porque são excelentes observações. Ou seja, o que está acontecendo? Eu me calo quando eu tenho o interesse de ficar calado. E eu falo quando eu tenho o interesse de falar. Mas o princípio geral aqui, que é a liberdade de expressão, não interessa. O que interessa é a minha chegada ao poder. Eu quero chegar ao poder, então eu posso deixar de lado as leis, eu posso deixar de lado as regras, eu posso deixar de lado uma boa investigação científica, eu posso deixar de lado uma boa investigação policial, eu posso deixar de lado os princípios da ampla defesa do contraditório, do devido processo legal, dos direitos individuais, dos direitos materiais que essas pessoas tiveram aí rompidas diretamente, não é, com essa agressão que foi. Olha, quer investigar? Investiga. Muitos juristas estão falando o seguinte, isso não é prerrogativa do STF, não. Isso é prerrogativa da primeira instância da justiça, seja estadual, seja federal. Cadê os bons juízes? Cadê os nossos bons juízes pra virar e falar o seguinte, ó, peraí, por aí, isso aqui é prerrogativa nossa. Isso aqui quem tem que investigar é o juiz de primeira instância. Primeira coisa que o juiz de primeira instância tem que fazer é chamar as pessoas pra depor. Não tem que ir lá e prender celular, não. Qual o absurdo é esse? Vamos investigar, mas vamos usar o devido processo legal. Professor Tiago, sua visão, juízes, na sua opinião, alguns ministros se consideram deuses ou semideuses? Olha só, eu não tenho cabedal pra fazer uma análise jurídica sobre o caso. Quem tem é o Danúbio, né? Danúbio, professor Danúbio. É, eu adorei a fala dele aqui, até que na época eu fiquei caladinho quando ele dava as opiniões jurídicas que eu não tenho conhecimento. Eu vou fazer uma análise histórica e política. História e política. Alexandre de Moraes foi indicado pelo Temer. O Temer é ligado ao Centrão. Há uma ruptura no Centrão. O Centrão não está se encontrando. Ele está com a Simone Tebbis? Tem gente com o Lula? Tem gente com o Bolsonaro? Então está tendo um problema do próprio Centrão se encontrar. Então é um problema com o Bolsonaro que não está conseguindo se organizar nem o próprio Centrão. A minha análise fria nisso. Ponto. Agora, a questão da liberdade. Eles estão falando, gente, de dar golpe. Eles estão falando em golpe. Então essa é a opinião da direita? Não concordo. Para mim, então, eu fico com a Simone Tebbis e estou com mais expectativa na fala da Simone Tebbis amanhã. Se eu fosse você, gente, você é da direita? Vai para a Simone Tebbis. Qual é o problema? Porque ela é mulher? Ela é muito mais preparada que o Bolsonaro. Bota então ela no segundo turno com o Lula. Ela tem uma preparação muito melhor que o Bolsonaro. O senhor está querendo colocar o Bolsonaro contra as mulheres? Você pediu a minha opinião, né? Eu não tenho capacidade jurídica para julgar o senhor Alexandre de Boraes. Está acertado? Eu sei que politicamente ele está agindo e ele age em nome do professor. Mas o senhor não tem capacidade para falar de princípios, professor. O senhor fez o mestrado. É política. Não, princípios como liberdade de expressão. Nós estamos em uma disputa. Vamos lá no Aristóteles. É maquiabelo, é disputa. Não, vamos lá no Aristóteles. Aristóteles, né? Quando o Aristóteles fala sobre o bem e o mal no mundo político. Então nós precisamos ter, professor, uma separação. Não, vamos lá. E que morava na Apólis, né? Era outra época. Não, vamos lá. O animal político era só um homem. O senhor está querendo esquecer que existe o bem e o mal. É anacronismo. O senhor está fazendo o anacronismo. O senhor está fazendo o anacronismo. Veja só. Vamos lá. Bem e mal. Existe o bem e o mal em jogo. Isso é maniqueísmo, gente. A liberdade, a liberdade de expressão aqui está em jogo. É o que o Rafael colocou aqui muito bem. A liberdade de expressão está em jogo. É disso que nós estamos falando. É de um princípio constitucional. Como golpe, professor? Se é o contrário que eles estão... Eles estão propondo o golpe. O que esses empresários fizeram, professor, foram opinião deles. Eles querem o golpe. Vocês querem atribuir um crime futuro. Vamos falar do tempo. O senhor tem mestrado em história. Vamos falar do tempo. Qual é o tempo que está sendo usado aí nessa atuação científica? Não, mas espera aí. Então o senhor vai prender uma pessoa por um crime futuro? Olha, o Rafael daqui a um pouquinho vai sair aqui e vai atropelar uma pessoa ali. Então vamos prender o Rafael aqui agora. É isso que o senhor está dizendo. Não, mas é isso que o senhor está fazendo. O seu raciocínio é esse. O seu raciocínio é esse. Vocês estão jogando um crime futuro. Não existe esse crime. Vocês estão colocando um crime de opinião. Vai ser no futuro. Vai ser no futuro. E nós vamos julgar agora. Peraí. Eu quero entender que ciência é. Os empresários no Brasil, eles precisam ser demonizados. Eles não cumprem um papel muito importante de gerar empregos. Por que essa perseguição a muitos empresários do nosso país? Fica a pergunta. Um outro questionamento que eu queria fazer ao professor Tiago é o seguinte. Ele disse o seguinte. Olha, direita, olhem para Simone Tebet. Porque o Bolsonaro tem muitos defeitos, segundo ele. E aí, os eleitores do Lula devem olhar para a Vera Lúcia também do PSTU? Tem, possível. Tem que olhar para todos. Quer mudar? Eu acho que tem que analisar. A Vera Lúcia também tem que olhar. Tem que olhar para todos. Fazer uma análise a todos mais fria, sem esses influencers. Você lembra quando eu ouvi aqui falar da Anitta, do Zezé de Camargo? Eu acho que a gente tem que sair do influencer e olhar com uma cabeça. E sem tentar colar no Bolsonaro, porque ele é machista, né? Poxa, minha vez. É, não. Você tentou colar no Bolsonaro, porque ele é machista, cara. Rapidão, professor. Aí, o que acontece, Rafael? Hoje eu estava conversando com os alunos meus sobre a revista Exame de terça-feira, que trouxe uma matéria fantástica, falando dos empresários. 1,38 trilhões de reais gerou o agronegócio do Brasil. Só que sabe qual que é o problema? Eles passaram a comprar jatinhos executivos, que eu acho fantástico. O Brasil bateu o recorde de compras de jatinhos executivos. Mas sabe qual que é o meu problema, que eu acho? Eles compraram da Suíça e dos Estados Unidos jatinhos de 8 a 12 milhões. Sabe o que o Brasil podia estar fazendo? Vendendo esses jatinhos pela Embraer com uma fábrica aqui em Amápolis. Qual que é o jatinho que o Lula anda? Não importa o governo, sabe? Não, inclusive o jatinho do Lula podia estar sendo feito aqui, que aí ia estar dinheiro nosso, com o agronegócio sendo feito, comprando o jatinho personalizado, que esses empresários compram, e gerando mais emprego. 20 mil empregos gerados pelo agronegócio estaria sendo gerado de 60 mil. O senhor é contra o agronegócio? Eu não sou contra o agronegócio, não sou contra os empresários. Eu sou contra empresários que querem levar dinheiro para o estrangeiro, dar mais dinheiro para a Suíça e para os Estados Unidos, ao invés de deixar dinheiro para o Brasil. As cartas na mesa, professor. Ou fazer da Gol. Vocês da esquerda são a favor do MST, de quem invade terra que é produtiva, e depois vocês vão lá e vendem essas terras para fazer dinheiro. Primeiro, vocês da esquerda adoram o MST e detestam o agronegócio. O senhor está passando um batonzinho na sua fala. A verdade é o seguinte, a esquerda detesta o agronegócio. Isso é uma verdade. Só não aceitam. Por quê? Porque estão dentro do Estado de Goiás, estão dentro do Centro-Oeste, e aqui movimentam o público agora. Não, eu quero dar uma volta nesse jatinho, se alguém puder me convidar. Eu também gostaria de dar uma volta no jatinho do Lula. Mas eu gostaria que fosse o jatinho feito aqui pela Embraer. R$ 100 mil, gostaria de ter um relógio de R$ 100 mil também, né? Feito pela Embraer. Mas a camisa dele é feita por uma empresa brasileira. O questão é que a esquerda, igual nós estamos dizendo aqui, a esquerda gosta de movimentos sociais, igual ao MST, para invadir terra. Invadiu terra, vai lá. A terra é produtiva, a terra é boa. Eu gosto de comida. Vai lá, não. Vai as cartas na mesa, professor. Eu gosto de comida. A esquerda adora isso, não é? Chocolate oreio, eu adoro. A esquerda adora invasão de terra e detesta quem produz, detesta quem trabalha, detesta o agronegócio.